Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje nós temos três temas para tratar com vocês. Primeiramente, essa questão dos céus vermelhos que tornaram a aparecer, desta vez, em Belfor Roxo e outras regiões aqui do Brasil. Nós vamos falar também sobre esta questão de o mundo ter atingido, supostamente, 8 bilhões de pessoas nesta terça-feira, agora, dia 15. E vamos falar sobre estes chips a partir de fungos biodegradáveis que podem ser inseridos no corpo humano. Nós vamos falar, primeiramente, dessa questão dos 8 bilhões de habitantes que, supostamente, teriam sido atingidos no dia 15 do 11. Por que eu digo supostamente? Primeiramente, porque nós não temos firmeza. Eu não tenho certeza de que estes dados que eles estão fornecendo são realmente precisos. Primeiro, porque países como a China estão envoltos em boatos de que eles não forneceriam a população exata, oficialmente exata, para o resto do mundo. Porque, se soubessem que há mais bocas para alimentar na China do que se diz oficialmente, o preço das commodities, ou seja, dos alimentos vendidos a eles, seriam aumentados como uma forma de se aproveitar da situação. Se é verdade ou não é, eu não sei. Mas outros países fechados, como os da Coreia do Norte, etc., podem colocar em dúvida. Será que estes dados são realmente precisos? Então, eu, particularmente, não afirmo que nós estamos com 8 bilhões, com 5 ou com 20 bilhões. Para mim, é impossível provar isso. Eu teria de confiar nos dados oficiais e vocês sabem que eu sou um cara, assim, razoavelmente desconfiado aí de informações que vêm dessas classes dominantes. Mas, o que me deixa, me chama a atenção, e isso é que trouxe para que eu comentasse esse tema com vocês, além do fato daquilo que eu constro lá na comunidade fechada, que eles têm uma cisma com esse número 8, de 8 bilhões, lá a gente apresenta um cálculo e uma explicação do porquê esse número conectado com esse 8, do infinito, do Ouroboros, traz uma atenção especial para eles, mas, além disso, é interessante que eles digam que, oficialmente, se atingiu o número de 8 bilhões no dia 15 do 11. Uma estimativa interessante, porque o dia 15 do 11, na geometria simples, nós sabemos que resulta num 66, porque 15 é igual a 1 mais 5, que é 6, vezes o 11 dá 1, 66. E o ano, curiosamente, 2022, em geometria simples, forma um 2 mais 0 mais 2 mais 2, igual a 1, 6. Então, temos aí 3 vezes o número 6, 1, 6, 6, 6, justamente no dia em que, supostamente, eles acham que nós atingimos 8 bilhões. Por que eles escolheram essa data? Será que tem um contador tão preciso para que eles não escolhessem o dia 14, por exemplo, ou dia 16? Ou essa data foi uma mera coincidência? Bom, nós sabemos que há uma preocupação mundial aí, imposta, muitas vezes, por uma propaganda de muito tempo. As pessoas acabam aderindo a essa histeria a respeito dessa superpopulação. Será que há recursos naturais para tanta gente? É tudo o que eles vêm alarmando. E, por conta desse alarme, aquilo que foi dito lá no livro de Gênesis, crescei e multiplicai, está sendo colocado de lado. Então, as pessoas não estão mais crescendo e multiplicando na mesma intensidade, por conta do medo de que os recursos naturais não serão o suficiente para todos. E aí, nós vemos, por exemplo, relatórios da ONU mostrando o aumento da expectativa de vida média nos últimos anos, devendo chegar a 77,2 anos, segundo eles, em 2050. Será verdade isso também? Bem, bom, de qualquer maneira, se não é verdade, mas o fato é que eles mesmos afirmam que a população está envelhecendo. Quem é que vai sustentar essa população envelhecida? Como é que essas pessoas vão se virar, digamos assim, quando nós estivermos lá? Porque nós estamos nos encaminhando para o ano de 2050. E como é que, sem filhos, sem jovens, sem crianças, essas pessoas de idade serão tratadas, cuidadas, alimentadas e etc. Será que a força da juventude, o vigor da juventude está conosco até o fim da vida? Nós sabemos que não, mas ao mesmo tempo as pessoas dentro dessa histeria clamam por que nós não passemos muito desses 8 bilhões, mas que, pelo contrário, venhamos a diminuir. E, de fato, por conta da queda de natalidade, é o que nós vemos pintado lá para frente como um cenário, para alguns, auspicioso, para alguns é uma utopia, algo benigno, mas, para outros, um pouquinho, na minha opinião, mais realistas, é algo distópico, pelo menos, para aqueles que não tiverem as benesses do poder do ser e do ter. Bom, agora vamos tratar desse segundo tema aqui que alguém me enviou. Aliás, esses temas todos são vocês que me enviam, eu agradeço, inclusive os vídeos que nós veremos posteriormente, eles são do céu vermelho, são pessoas aí amigas do canal que têm enviado. E esse aqui é a mesma coisa, eles estão dizendo aqui que cientistas usaram cogumelos para fazer chips de computador biodegradáveis. Isso aqui casa dois temas que nós temos tratado aqui frequentemente no canal. O primeiro é o tema que nós temos já há muito tempo relatado, a respeito de fusão do pó do corpo humano com o ferro das máquinas. Nós estamos entrando nessa era da ciborgização, vamos criar um verbo da transformação do homem em ciborgue e que levará ao final e ao cabo para o transumanismo. Então essa questão do chip aí não sou só eu que comento, é muita gente que comenta. Mas eu tenho levantado uma tese, e penso que a pessoa que enviou isto estava coadunada com esse meu pensamento, buscando informações. Eu tenho levantado uma tese de que os fungos e outros parasitas têm uma capacidade de se, como é que eu posso dizer assim, se conectar ao cérebro humano. É provado já cientificamente que depressões, ansiedades e outros problemas como Alzheimer, enfim, certos problemas mentais estão atrelados com este ataque de fungos e parasitas no cérebro. E não só no cérebro aqui de cima, mas no cérebro lá de baixo, que é o intestino. Para quem não sabe, o intestino é considerado o segundo cérebro humano. Intestino, cérebro e estômago, principalmente, são bastante atacados por esse tipo de coisa. E eu tenho levantado a tese de que os fungos, especialmente eles, além dos demais parasitas, mas especialmente eles, podem servir como uma ponte, um hub de conexão entre a tecnologia, os meios cibernéticos de chips, cibernéticos mesmo, de silício, de ferro, não interessa de que metal, com o pó do corpo humano, com o barro. Então, é uma tese que eu levanto mais por intuição do que por prova, e as provas vão surgindo porque, eu comento aqui, vocês vão encontrando, esbarrando com as matérias e me enviando. Então, essa conexão se daria através desses fungos, que me parecem, são algo que conseguem fazer essa conexão, sabe? E aí, essa matéria meio que prova isso. Então, veja só. Procurar fungos pode não significar apenas que os cogumelos estão no cardápio. Novas pesquisas mostraram que as cascas de cogumelos, lembrem das cascas de insetos, que contém quitina, então agora as cascas de cogumelo, podem fornecer uma alternativa biodegradável a alguns plásticos usados em baterias e chips de computador, tornando-os mais fáceis de reciclar. Ora, se eles são biodegradáveis mais fáceis de reciclar, eles também são mais fáceis de ser adaptados à genética humana, ou seja, os fungos que já polulam no nosso organismo, já estão internos e externamente, como por exemplo os de pele, podem se adaptar facilmente ao organismo humano, e portanto, a tese que eu tenho levantado de que eles podem ser um hub, um conector entre a tecnologia e o corpo humano, com isso aqui, se não é uma prova, é um indício muito forte. Eu consideraria isso aqui uma prova de que minha tese está correta. Bom, eu vou deixar a matéria, quem quiser ler ela como um todo aqui, vai ficar o link disponível, mas agora eu queria trazer para vocês os vídeos que eu prometi lá no começo, os vídeos sobre os céus vermelhos que estão aparecendo novamente, agora esse aqui, por exemplo, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Tem várias imagens, eu trouxe só algumas aqui para vocês. Isso aqui é da Ilha do Governador, agora, pelo que me informaram, do dia 14 de novembro. Então, pessoal, outra imagem aqui interessante, essa aqui, não tão diferente, é um arco-íris, mas ele parece formar uma espécie de domo, porque, diferentemente do que a maioria dos arco-íris, ele não apenas forma o arco, mas ele forma, dentro do arco, uma cor diferenciada. Não é algo aí que pode chamar tanta atenção, mas eu achei interessante trazer para vocês. Outra situação aqui em Belfort Roxo, deixa eu abrir aqui uma imagem um pouquinho maior. Essa aqui seria de Belfort Roxo, a imagem não está muito nítida, mas teria ficado bastante avermelhado, os céus de Belfort Roxo também. Essa imagem aqui é ainda mais interessante, mostra claramente aqui os céus vermelhos, não tenho informações de onde seria, imagino que possa ser aí do litoral também, mas enfim, seja como for, isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, dos céus ficando vermelhos. Não é incomum, isso sempre aconteceu, dos céus ficarem avermelhados, especialmente em dias de frio ou finais de tarde, só que a intensidade que está acontecendo pelo céu como um todo, isso é um fenômeno que é desconhecido, pelo menos na era moderna. Existem quadros antigos, já trouxe aqui para vocês, mostrando céus vermelhos, céus verdes, roxos, púrpuros, e todas as cores. Agora, são quadros que muitas vezes as pessoas achavam que eram apenas uma liberdade artística, o artista resolveu pintar de outra cor, mas hoje, quando a gente vê que essas cores, o púrpuro, o roxo, enfim, todas essas cores do arco-íris têm realmente pintado os céus, então nós podemos concluir que pode não ter sido apenas uma liberdade artística, mas é um retrato de uma realidade. E aí, vamos ver aqui, tem mais esse aqui, que é interessante também, deixa eu abrir aqui para vocês, uma nuvem com raios vermelhos, veja só, quando ele, os raios, mostram aqui a luz dentro, isso aqui não é tão incomum. mas o fato, pessoal, é que é bem incomum, o que temos é, são esses céus vermelhos aqui, deixa eu puxar aqui para o lado, e como nós trouxemos em outros vídeos, isso aqui, muito possivelmente, esteja, isso é apenas um palpite, baseado naquilo que nós temos visto e lido, isso muito possivelmente tenha conexão com a inversão magnética que está em andamento, e que nós temos relatado aqui constantemente para vocês, sempre que esses fenômenos surgirem, que vocês puderem me enviar, eu agradeço, porque sempre que for conveniente, aqui para a informação dos demais, eu vou trazer a vídeos aqui para todos, está ok? Por enquanto é isso, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.